Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um Boletim de Notícias. Você comigo, sabendo que todos os dias, às 6 da tarde, a gente tem esse Boletim que entra no ar com as notícias do dia, as notícias, no caso, hoje, segunda-feira do final de semana, para quem está no West Coast. Eu sempre tenho falado que é às 4 da tarde, não, na realidade, é às 3 da tarde para quem está na região ali de Los Angeles, na Califórnia. Aí sim, às 4 da tarde para quem está na região de Utah, de Salt Lake City e Las Vegas. E para quem está um pouquinho mais para cá, na região leste, você sabe que é às 6 da tarde o nosso horário, às 7 da noite, para quem está no Brasil. Então, se liga aí. Mas é fácil, basta você assinar o nosso canal e ativar o sininho das notificações e colocar lá All Notifications, que daí você vai receber sempre as notificações de vídeos novos aqui no nosso canal. Então, muito obrigado, muito obrigado pelos 100 mil inscritos que a gente atingiu esse final de semana, para quem me acompanha no meu Instagram, viu lá o momento da virada. E, inclusive, na hora que eu estava fazendo, eu quase perdi a virada dos 100 mil, porque aconteceu uma situação em Nova York, a gente vai falar sobre isso, que foi o blackout, que deixou a cidade, pelo menos uma grande parte de Manhattan, o Midtown em Manhattan, totalmente sem energia elétrica. mais de 47, aliás, mais de 60 mil pessoas sem energia elétrica, a gente fala sobre isso. A gente fala também sobre o ICE nesse final de semana, que não teve muito sucesso em algumas situações que eles colocaram por conta da ampla divulgação a respeito dessas ações que o ICE faria. A gente fala sobre isso, o que foi que aconteceu, se alguém foi preso, se não foi preso, enfim, a gente fala disso. O Trump, que tem uma novidade, e isso é urgente a respeito das pessoas que estão vindo para cá pedir asilo, foi nesta segunda-feira, ele impôs uma nova regra e não vai garantir mais asilo para um tipo de imigrante que vem pela fronteira sul dos Estados Unidos. Eu explico tudo isso com detalhes. E para a gente terminar, eu trago a imagem do dia. Ela, Beyoncé, junto com a princesa, que na realidade não é princesa, mas todo mundo chama de princesa, né? Meghan Markle e Beyoncé juntos na pré-estreia do Rei Leão, em Londres. A gente tem as imagens, a gente sabe o que elas falaram, inclusive o encontro das duas, os dois casais reais. Se você quer ver, então vem comigo que eu te conto. A gente já começa falando sobre essa situação que o Trump acabou de colocar. É uma nova lei, é uma nova ordem que é um pouco controversa justamente porque fere as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos para pedir asilo. Principalmente as pessoas da América Central, que estão saindo de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, também do Panamá, que atravessam alguns países até chegar aos Estados Unidos. E aí existe uma lei que diz que a pessoa teria que pedir num terceiro país o seu asilo, no caso o México, antes de entrar nos Estados Unidos e solicitar o seu asilo. Então é mais ou menos assim. Para quem está entrando pela fronteira, e normalmente está entrando pela fronteira do México com os Estados Unidos a pé, o Trump não vai garantir o asilo porque essa pessoa teria que ter pedido asilo no México. Não foi um acordo que ele fez com o México, não existe participação do governo mexicano, mas o que acontece é que no próprio México, o México teria que ser um país que não tivesse violência, que não tivesse nenhum tipo de ação contra essas pessoas ou coisas parecidas para poder garantir uma vida melhor para essas pessoas, só que isso não acontece. Então a discussão agora é justamente se essa medida é plausível, se ela é cabível e se realmente isso pode acontecer. Então a partir de agora, quem ainda não solicitou o asilo, se solicitar vai ter o asilo negado a partir do momento que cruza a fronteira dos Estados Unidos pelo México, porque essa pessoa teria que pedir primeiro o asilo no México, aguardar uma negativa, para daí sim solicitar o asilo nos Estados Unidos. E o Trump encontrou essa brecha, que seria uma brecha, justamente para frear essa situação dos imigrantes que chegam pela fronteira dos Estados Unidos com o México lá no sul, que, como a gente sabe, é uma situação muito complicada, os centros de detenção estão completamente abarrotados de pessoas, e eu vou falar mais sobre isso também. Aliás, o assunto que todo mundo no final de semana queria saber era justamente sobre as ações do ICE, que foram amplamente divulgadas pelo próprio Donald Trump, o que acabou atrapalhando essas ações. Alguns prefeitos das cidades, que estavam entre as 10 cidades, na realidade, as 9, por conta da saída de New Orleans, apoiaram a medida com os imigrantes, uma medida de apoio aos imigrantes. Por exemplo, Bill de Blasio, em Nova Iorque, o prefeito e o governador, o governador da Califórnia e o prefeito de Los Angeles, também publicaram vídeos falando que estavam junto com os imigrantes. E as informações que a gente tem é que uma mãe foi presa em Chicago, junto com um filho, e logo depois foi soltada por pressão popular, por conta dos protestos que estavam acontecendo naquela região. Em Nova Iorque, existem vários registros de pessoas que ligaram para o número 311, que é um número especial para quem está em Nova Iorque, é imigrante e precisa de uma ajuda do governo por conta dessa situação. E aí o que acontece? Muita gente ligou dizendo que o ICE bateu sim na porta de muitos imigrantes, porém, seguindo as orientações dos advogados, não abriram porque não existia mandado de prisão assinado por um juiz, que é essa a situação que você precisa ter e solicitado a gente para que você seja preso realmente por conta dele ter sim um mandado expedido pelo juiz, para daí sim você abrir a porta e se entregar para o ICE. Aconteceram algumas incursões, mas nenhuma delas teve êxito, como se fossem simplesmente incursões normais, que o ICE continua fazendo todos os dias. Para quem não sabe, o ICE existe, o ICE faz isso, o ICE bateu na minha casa, o ICE me levou preso, e vocês sabem disso por conta dos vídeos que eu coloquei aqui, tem muitas outras histórias para contar. Então, nesse final de semana, não aconteceu absolutamente nada do previsto, porém, as ações devem continuar ao longo da semana. Se a gente for pensar um pouco, no final de semana, por conta da ampla divulgação, por conta de todas as entidades de defesa dos imigrantes, estarem ao lado dos imigrantes, é claro que o ICE não ia ter grande sucesso, mas, agora que começa, a vida continua, as pessoas precisam continuar ganhando o seu dinheiro, as pessoas que trabalham irregularmente, mas trabalham e têm que botar comida na mesa, continuam pagando seus impostos, essas pessoas têm que continuar trabalhando durante a semana. O que vai acontecer? Possivelmente, a gente vai ter mais notícias a respeito dessas ações durante a semana, porque o alvo são 2 mil pessoas indocumentadas, que, segundo o ICE, estão com ordem final de deportação. O que é estranho, já que algumas famílias disseram que não receberam, não viram a documentação desses oficiais na hora que bateram na porta da casa dessas pessoas. Então, a gente vai acompanhar e vamos ver o que vai acontecer. Também no final de semana, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou uma unidade de detenção, de um centro de detenção de imigrantes lá no Texas, e olha só o que ele viu. Aquilo que a gente vem falando o tempo todo. E dessa vez, não teve como mentir, não teve como omitir. A coisa está pegando pesado, a coisa está difícil, são pessoas que estão presas em locais abarrotados com 3, 4 vezes mais a quantidade de pessoas que deveriam estar naqueles locais. Algumas pessoas disseram que estavam ali há 40, 60 dias, algumas há 90 dias, dormindo no chão de concreto, com apenas aquela manta térmica, algumas com aqueles colchões que você vê nas imagens aí. Só que, uma coisa que chama muita atenção é que, em entrevista, o vice-presidente Mike Pence fez questão de negar que tudo aquilo que a gente viu fosse verdade. Acompanhe comigo. O que você viu hoje foi um muito clean facility onde as pessoas estavam sendo detenidas, e aí você viu um temporary facility que foi construído porque essa facility é overcrowded. E nós não podemos manter as pessoas em uma sala beyond o que as reglas e as reglas permitem, mas todos, mesmo em que temporary facility, Pamela, estão tendo 3 meals a dia, estão tendo saúde, estão tendo saúde, 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 saúde e saúde. E a proteção de cústumos e a proteção border estão fazendo o seu nível melhor, em um ambiente overcrowded, em um ambiente difícil, para abordar esse assunto. Mas o Congresso tem que actuar para fazer possível para nós reduzir os números de pessoas que vêm para o nosso país ilégalmente. Em Nova Iorque ficou algumas horas às escuras? Exatamente isso. Enquanto a gente estava comemorando 100 mil inscritos, a cidade de Nova Iorque passava um momento de blackout desde 1947, que não acontecia algo desse tipo. O prefeito Bill de Blas estava em Iowa e depois ele retornou no dia seguinte e está apurando junto às autoridades locais o que aconteceu. Dizem que foi um caso de um problema em uma subestação que acabou causando esse blackout em Midtown Manhattan. Então mais de 60 mil pessoas acabaram ficando no escuro. Pessoas presas nos elevadores, pessoas com problemas no trânsito porque os sinais não funcionavam, pessoas que estavam no seu trabalho e não puderam sair. Porém, os first responders, que são socorristas, agiram rapidamente. O corpo de bombeiros, que é extremamente bem treinado em Nova Iorque, conseguiram também fazer, ter uma ação... O corpo de bombeiros conseguiu ter uma ação rápida e também salvou pessoas, resgatou pessoas presas nos elevadores e a luz retornou logo após a meia-noite para a felicidade das pessoas que estavam andando ali por Midtown Manhattan. Só que assim, algo muito sério que está sendo investigado, fica descartada qualquer possibilidade de ação terrorista ou de ação de hackers ou coisa parecida. Porém, isso por conta do Bill de Blas ser um dos candidatos democratas postulando a vaga dos democratas para 2020. Ele estava fazendo campanha em Iowa e ele só retornou à cidade no dia seguinte e isso está sendo motivo também para todo mundo pegar no pé dele e para ele explicar por que ele não regressou rapidamente. E é essa semana já tem um monte de gente que viu porque tem muito jornalista que foi para as cabines, tem muito jornalista que já deu o seu parecer a respeito da mais aguardada produção da Disney de todos os tempos. desde 1994 quando surgiu o Rei Leão nas telas agora vem uma nova versão que parece que é real a gente chama de live action mas é tudo computador é tudo mesmo animação mas é tão real tão real que parece que as equipes da Disney foram para a savana africana para fazer essa que é uma das histórias mais contadas mais emocionantes e mais incríveis dos estúdios Disney. o Rei Leão estreia no próximo dia 19 aqui nos Estados Unidos 18 aí no Brasil e claro já estão acontecendo as premieres pelo mundo já teve a premiere aqui nos Estados Unidos e teve a premiere em Londres mas o encontro mais esperado aconteceu entre as duas realezas tanto Meghan Markle quanto Beyoncé estiveram juntas na premiere junto com Sir Elton John também que esteve lá e recebeu o Príncipe George e também a Meghan Markle nesse evento que foi não se fala em outra coisa e as imagens falam por si tá aí a Beyoncé dando um abraço na Meghan Markle que acabou de ter um filho e falaram sobre a maternidade uma trocou elogio com a outra elas tem uma amiga em comum que é a Serena Williams que está lutando que sempre lutou na realidade pela igualdade de condições para mulheres nesse mundo que a gente vive e elas conversaram a respeito disso e segue o baile e a gente termina hoje com essa imagem de Meghan Markle e a Beyoncé juntas você viu o Jay-Z também está lá o George também está lá está todo mundo lá enfim e na estreia do Rei Leão que a gente espera que aconteça eu quero ver um dos filmes que independente de Avengers eu estou esperando mais pelo eu estou esperando mais pelo Rei Leão do que o Avengers para vocês terem uma ideia eu não vi Avengers ainda não sei o que aconteceu por favor não mandem spoilers nos comentários e é isso gente muito obrigado pelo carinho por vocês estarem aqui por seguirem a gente aproveite para assinar o canal ativar os sininhos das notificações e você já sabe comentem deixe seu comentário aqui a gente vai respondendo mande para mim a sua sugestão de pauta o que você quer ouvir a gente tem vídeo todo dia a partir das 6 da tarde horário daqui do leste 3 da tarde para quem está no oeste e 7 da noite para quem está no Brasil e vem muita novidade por aí aproveita para falar comigo se você quer o seu visto de turista o seu visto de estudante quer saber como que a gente pode ajudar você atendimento arroba paulosergio.com.br bate lá no e-mail manda um e-mail fala assim Joab por favor me ajuda a gente vai ajudar você pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor possível para que você faça a sua parte e que impressione o agente consular para que ele perceba que você está falando sempre a verdade e que você é muito bem-vindo aqui nos Estados Unidos tá bom? Obrigado atendimento arroba paulosergio.com.br eu sou Paulo Sérgio direto de Miami eu vou mas assim que tiver alguma novidade eu estou de volta um beijo no seu coração fique com Deus até a próxima Hakuna Matata que é um beijo no seu coração